O Espaço Livre de hoje é com a participação da vereadora Rosângela Tonó. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Luciana. Você esteve recentemente, na última quinta-feira, em Belo Horizonte. E você traz algumas notícias importantes, principalmente para os usuários da MG290? Sim. Eu estive na última quinta-feira, dia 9, em Belo Horizonte, numa reunião no set-up. E nessa reunião participaram, né, eu, vereadora de Ouro Fino, dois vereadores de Monticião, o Claudinei, que é vice-presidente da Santa Casa de Ouro Fino, um vereador campanha, que é um vereador de Pouso Alegre, um diretor da prefeitura de Jacutinga, o Nilzinho, secretário de governo Nilzinho. Participou também o Fabiane, que é o assessor do deputado Charles Santos. E também tivemos a participação do Jefferson, de Inconfidentes, e também o vereador Platini, de Monticião. Enfim, essa reunião foi muito produtiva e nós ficamos muito felizes com o que ouvimos lá. Parece que agora vai dar certo a nossa MG290. pelo seguinte, o governo, nós sabemos que ele não tem mesmo dinheiro, ele não tem como arrumar essa MG, né? Mas, o que foi falado para nós é que, pelo doutor Marco Aurélio Barcelos, que é o secretário de Transportes e de Obras Públicas de Minas Gerais, ele disse que vai ser feito no dia 28 agora de maio, o governador Zema vai fazer a anunciação da concessão do MG290, juntamente com o MG459, que liga Itajubá a postos de caos. Então, a MG, ela está como prioridade, certo? Então, esta concessão vai ser feita, vai ser realizada, uma vez que o governo não tem dinheiro, né? Não tem condições para fazer essa obra. Seria aquele projeto de obra que foi realizado no governo de Anastasia e que, no governo de Pimentel, também se propôs esse pedágio, uma concessão com pedágios com as estradas estaduais e federais. Sim, esse projeto já está pronto. O que atrapalhou um pouco é que esta MG459, que liga Itajubá a postos de caos, que é de maior interesse das firmas, né? Das empreiteiras que vão fazer o empreendimento ali. Esta obra, ela não tem que fazer quase nada. Então, com o pedágio de lá, é que vai querer, então, depois transpor para a MG290. Mas, como esta MG459, ela é considerada, ela é federal, ela já é BR, BR459, quer dizer, ela já é BR porque ela vai até Lorena. Então, o que atrapalhou também foi, no caso, o governo federal. O Temer. Então, por isso que isso não saiu do papel. Porque existiu, sim, esforço. Até da parte do deputado Dalmo também, né? E todo mundo está aí se esforçando. Mas ela não saiu do papel por isso. Por esta 459, BR459, ir até Lorena. Então, assim, não foi permitido. Mas, agora, esse nosso secretário, né? Ele é secretário de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, que é o Marco Aurélio Barcelos. Ele é junto com o governo federal, é junto com o governo Zema. Então, eu acho que agora sai. Então, agora, pelo menos, as pessoas que usam, né, essa rodovia MG290, elas vão poder ter uma expectativa, uma esperança maior de que isso realmente saia do projeto de obra e tenha o acostamento, e tenha a segunda pista nos locais necessários. Sim, a expectativa é que, assim, tem que ser feito um estudo, primeiramente, de três meses. Aí, eu não entendo muito bem para falar sobre, assim, quanto que passa, né? Quantos veículos que passam. Depois, são mais três meses de um outro estudo, que eu também, sinceramente, não sei. Eu não sei os termos técnicos para falar. Mas, meados do ano que vem, já temos, assim, teremos uma boa notícia aí para dar a todos. E, dia 29, agora, nós temos que ficar atentos ao pronunciamento do governador Zema, que vai colocar, então, essa concessão. E a MG290 é a prioridade. Nossa, essa notícia é muito boa, né? Sim. Esteve também, nesta reunião, no CETOP, o doutor Fabrício Sampaio, ele é diretor-geral do DER. E, também, esteve lá o doutor Marcos Frade, que é diretor de manutenção do DER. Mas, assim, a pessoa principal foi o doutor Marcos Aurélio Barcelos, que é o secretário de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais. Então, nós tivemos esse agendamento através do deputado Charles Santos, né? Também por intermédio do Fabiane, que é da Borda da Mata. E, também, nós não deixamos de dizer que o deputado Dalmo também vem lutando por isso aí. Só que, como eu te disse anteriormente, por ser a BR-459, estar junto, tudo num projeto só, com a AMG-290, o que barrou um pouco foi, realmente, o governo federal, entendeu? Então, eu creio que agora a gente vai seguir bastante coisa. A gente vai conseguir, sim, a AMG-290, que ela seja feita, né? O separo que tem que fazer. Ampliação necessária. Ampliação, né? Terceira pista existe já o projeto. E, também, vai ser feito o estudo do pedágio. Porque o pedágio, ele tem que ser barato, né, Luciana? Então, no primeiro projeto, quando eu cheguei a entrevistar as autoridades do governo Pimentel, eles disseram que os pedágios seriam colocados na Borda, na entrada de Orofino com Monticião, no Trevo de Orofino com Monticião, e o outro próximo, de Pouso Alegre. Seriam três pedágios. Olha, o Fabiane mostrou hoje. Eu não estou enganada. Eu posso estar enganada, porque eu não estou com o papel aqui na mão. Mas o que eu vi lá no projeto, hoje, antes da gente ir para a reunião, é um entre Borda e Pouso Alegre, outro entre Jacutinga e Orofino. E outro em Bueno Brandão. Outro entre Monticião e Orofino. Certo. E não tem entre Orofino e Borda, e não tem entre Bueno Brandão e Borda. Então, seria Jacutinga e Orofino. Isso. Monticião e Orofino. Monticião e Orofino e Borda e Pouso Alegre. Agora, uma pessoa que sair de Jacutinga até Pouso Alegre, ela vai pegar dois pedágios. Dois pedágios. Se ela sair de Monticião a Pouso Alegre, dois pedágios. Orofino a Pouso Alegre, um pedágio. Bueno Brandão a Pouso Alegre, um pedágio. Foi isso que eu vi, se não me falha a memória. E aí, nesse caso... Isso eu vi na quinta-feira. Então, eu tenho medo da minha memória falhar, mas eu vi lá no projeto. E uma coisa também com relação ao preço. O preço me parece que era coisa de seis reais. Mas, como esse projeto foi feito lá em 2015, foi feito em 2015, olha, eu quero deixar claro que eu espero que a minha memória não esteja falhando, porque foi na quinta-feira, tá, Luciano? Então, como esse projeto foi feito em 2015, o pedágio estaria em torno de seis reais. E esses estudos que vão ser feitos agora, que eu te disse que são três meses, depois mais três meses, esses estudos vão mostrar que a taxa de veículos que passa hoje, no ano de 2019, é muito maior do que em 2015. Bem superior. Então, esse pedágio vai baixar bastante. Porque, assim, se você pega uma Fernão Dias, um pedágio lá custa 2,70. 2,70. É, você tem um valor um pouco melhor. E mesmo assim, a população de Atibaia e de Mariporã, a população é isenta de pagar o pedágio lá. Sim, então, mas isso que nós falamos, foi falado na reunião hoje, que a gente, assim, a empresa que pegar, isso vai ter que ser colocado na licitação, muito bem estudado, para esse pedágio cair para uns 2,50. Porque senão, como é que fica para a pessoa, por exemplo, o Flávio, que estava lá com vocês, ele trabalha em Monticião e é da Bota, da Mata. É, então. Mas que ele caia, assim, a nossa proposta, foi que ele caia para uns 2 reais, no máximo, no máximo, 2,50. E, com certeza, ele vai cair pelo fato de que hoje o número de veículos aumentou muito. Há já vista a quantidade de caminhões que passam pela MG 290. Sim, então. É esse o estudo que vai ser feito, entendeu? Entendi. Vocês vão fazer um estudo, então, de veículo por hora, né? Provavelmente para ter um veículo de 24 horas. Isso, a equipe técnica deles, né? Que faz o estudo, eles já têm os trâmites para se fazer isso, concorda? Então, é isso. O Rosângela, além da MG 290, você também aproveitou a quinta-feira para fazer outras visitas, outros contatos? Sim, eu participei, Luciana. Eu participei de um simpósio durante três dias, quarta, quinta e sexta, na parte da manhã, que foi o simpósio mineiro de excelência em gestão pública, pelo Instituto Rui Barbosa. Foi, assim, bem interessante, bem esclarecedor, né? Bem instrutivo para a gente que é aí vereador. Tá, e mais alguma consideração, Rosângela, sobre essa visita a Belo Horizonte, as ações aí? Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeita, eu gostei muito de ter despertido essa oportunidade de participar dessa reunião em Belo Horizonte e que eu tenho esperanças de que conseguiremos a melhoria da nossa MG 290. Rosângela, aqui em Ourofino também nós tivemos a notícia de que haverá novamente, agora mudando um pouco de assunto, que haverá novamente as castrações de animais fêmeas. Sim. Então, eu pedi muito para o prefeito, né? Inclusive, eu fiz várias indicações já neste ano. A primeira sessão, a sessão de 19 de fevereiro deste ano, eu já pedi para o prefeito a nova licitação, porque já tinha vencido a do ano passado. E, então, nós teremos agora a partir de terça-feira, né? Amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, as inscrições para a castração. Então, quem tiver interesse... Eu pedi também para gatos, mas, por enquanto, continuará mesmo somente de fêmeas caninas. Então, quem quiser castrar a sua fêmea canina, fazer a inscrição com o Diego da Vigilância Sanitária. Só que, como está o prédio dos Capuchins lá, está em reforma, agora o Diego, a Vigilância Sanitária, está no PSF em frente à escola normal. Então, as inscrições começam nesta terça? Nesta terça. De terça a sexta, na Vigilância Sanitária. E eu quero aproveitar, Luciana, para fazer uma campanha, um pessoal de Ouro Fina, assim. Foi falado que, ah, mas quem castrou foi só cachorro que tem dono. Não foi. Não foi. Uma média de 700 cães foram atendidos e a prioridade era para cães de rua. Só que este cão de rua, essa cachorra de rua, alguém tem que levar. Então, eu quero, mais uma vez, repetir. Se você tem um cachorrinho aí, uma cachorrinha na sua rua, ou mesmo se você tem uma cachorra na sua casa que tem dono, você é dona, mas deixa ela na rua, então que leve essa cachorra. Ou faça uma caridade de pegar uma cachorra de rua e levar para a castração. Esses são a prioridade. Nós temos grupos aí em Ouro Fino que recolhem animais, tem uma turminha lá da avenida que recolhe os animais e que levam, assim, de 10, já levaram 10, já levaram 15 animais para serem castrados. É um grupo. Então, se você chegar lá no dia que fala, olha, tem uma cachorrinha na rua da minha casa que os bairros de Ouro Fino, eles estão, assim, infestados de cachorro. Sou, tem uma cachorrinha que é de rua, eu vou trazer. Vai ser a prioridade. E o que eu vi muito também no ano passado que eu acompanhei as castrações, é que muitos animais da zona rural vieram ser castrados. Porque na zona rural não se tem controle. O cachorro, você não prende um cachorro na zona rural. E ele cruza mesmo. Não adianta que ele cruza, né? Então, foi muito produtiva essa castração do ano passado, né? Críticas sempre tem que foi cachorro que pediu dono. Não é. A prioridade é para cachorro de rua. Então, eu peço mais uma vez aí para a população, se você conhece uma cachorrinha que fica na tua rua, faz essa caridade com essa cachorrinha. É só levar lá no dia, né? E que, pronto, vão ser feitas castrações quatro dias no estádio municipal. Quantas fêmeas vão poder ser castradas, Rosângela? Olha, eu tenho a impressão que como vão ser quatro dias de castração, eu acho que vão ser a média, como foi das outras vezes, de 100 a 120 por dia. Rosângela, mais alguma consideração que você queira destacar? Não, eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Difusora e dizer que nós estamos aí na luta para uma ourofina melhor e que contem sempre comigo que o que eu puder ajudar, eu estou à disposição do povo, tanto para a MG, quanto para os animais, quanto para qualquer coisa que precisem de mim. Eu estou aí como vereadora para isso mesmo. Rosângela, nessa segunda, por ser feriado, não tem sessão. É a sessão. Ah, é, não tem. Nós vamos fazer a sessão na terça-feira. Né, na terça-feira, então. É. A partir das oito horas. A partir das oito horas, amanhã, terça-feira, no lugar dessa segunda. Um prazer, Rosângela, ter você aqui no Espaço Livre. Nosso agradecimento. Eu que agradeço, Luciana.